Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Luan Freitas. Eu sou o Jorge Rodrigo Meirelles. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários. É isso aí pessoal, contamos com o seu apoio aí, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa seus likes, a dúvida nos comentários, tá bom? Beleza pessoal, valeu, bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento ao vídeo aqui, hoje a gente vai estar falando sobre as motosserras, modelo da Osco Arna a 120 e a 125, tá? São dois modelinhos novos aí, tá bom? A gente vai estar explicando aí, fazendo tipo uma entrega técnica desse equipamento, tá joia? Nos próximos vídeos a gente vai estar ensinando também a fazer uma regulagem de corrente, uma troca, limpeza de filtro de ar, remover a vela, entendeu? A gente vai aprofundar um pouquinho mais na máquina depois, tá? Essa seria mais uma entrega técnica. Os dois modelos a princípio são o mesmo, né? Tá? Lógico. Só um segundinho, pessoal. Pessoal, desculpa aí, é que um barulhinho passou aí. Lembrando que assim, a 120, ela tem, o sabre dela é 35 centímetros, tá bom? Deixa eu tirar a capinha aqui. Tá? Uma corrente de 35 centímetros. Ela tem de potência 1.4, é 1.9 HP, entendeu? Ela pesa mais ou menos aí 4.4 quilos. Tá? 4,4 quilos ela pesa, tá bom? Pessoal, lógico, essa informação eu estou lendo aqui no manualzinho, tá bom? É uma cola nossa aqui. Tá tudo isso de cabeça, gente. Desculpa, é difícil. A 1, 2, 5, ela tem aqui, ó. O sabre dela é de 40, tá bom? Ela tem 2 HP de cavalo. 2 HP, 2 CV. Vamos lá. E ela pesa 4,6 quilos. Tá? Um pouquinho mais pesada, talvez, pelo sistema de conjunto de corte. E o pistão ali, conseguiria ser um pouco maior, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Deitar ela de lado, tá? Pra iniciar, a gente vai fazer a mistura, né? Veja que esse equipamento, ela tem as duas tampas próximas. Tanto a tampa do óleo, né, que vai pra corrente. Como a tampa de combustível com óleo dois tempos misturado já, tá? Pessoal, sempre que for abastecer, seja lá o óleo da corrente ou o combustível misturado, verifica o símbolo da tampa, tá? Veja aqui, ó. Tá? Tem um símbolo do óleo. Verifica aqui, ó. Tem uma bombinha, já lembra, né? Gasolina, né? O combustível, né? E o óleo junto. Até ela fala aqui em inglês aqui, né? Então, assim, o combustível mais o óleo, né? Então, assim, sempre o óleo, pessoal, tá? O que a gente acostumar nas motosserras? Até eu tava comentando com o Luan. O tanque de combustível aqui atrás, né? E aqui na frente, a tampa de óleo, tá? Nesse modelo aqui, ela vem tudo integrado, assim, bem próximo um ao lado do outro. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado a não errar. Até a gente tava brincando aqui, conversando aqui, desculpa. Comentando aqui, conversando. Que é normal o cliente trazer o equipamento pra gente aqui na oficina. Que inverteu os lados, tá? E colocou o óleo de corrente onde vai o tanque de combustível e o combustível no tanque de óleo. Cara, isso é normal, tá? Pra quem usa, não tem uma constância, né? De tá operando motosserra. Às vezes esquece um pouquinho. Dá uma errada mesmo, tá? Não que danifica o motor Nuno. Nada disso. Só não vai pegar o equipamento. Toca muitas vezes fazendo limpeza no carburador, né? E tal. Mas... Então, como tá muito próximo, tomar cuidado, tá? Tem uma diferença, né? De tamanho de tampa também. Tá jóia? Vamos lá. Abriu a tampinha. Fez o abastecimento. Não é combustível, mas o óleo. Fecha a tampinha. Não tem segredo. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Ela proporciona um aperto muito firme. O que acontece? É apertar demais esse negócio aqui. Vai tá em movimento, né? Vibração do motor, enxagamento e tal. Ela vai criar uma pressão lá dentro, né? Por mais que ela tenha um respiro do tanque. Mas ela vai criar uma pressão aqui dentro. Pra abrir isso aqui depois, fica muito duro. Então assim, pessoal. Cria o hábito assim, ó. Encostou. Acabou. Tá? Não precisa roxar coisa não que... Não vai sair, gente. Pode ficar tranquilo. Ó, do óleo também, mesma coisinha. Tá? Você põe um óleo pra corrente. Pessoal, jamais. Óleo queimado, tá bom? Por favor. Vamos evitar o tal do óleo queimado. Esquece aí. Que óleo eu uso aqui? O 20-50, 15-40. É... Qualquer óleo. Tá? Assim, menos o óleo queimado. Tá bom? A Osquarn, né? Ela comercializa o óleo próprio pra corrente de motosserra. Tá bom? Então eu faço, né? Uma recomendação, né? Utilizar esse óleo. Ele não tem um custo alto. Um custo bacana ele tem. E assim, foi desenvolvido realmente pra corrente da motosserra. Tá? Vamos lá. Então esse aqui é um sabre de 40, né? A gente, vamos dizer, colocou combustível, combustível com óleo misturado. E esse óleo que eu falo misturado é o óleo da estampa, tá pessoal? E aqui o óleo da corrente, tá? Vou ligar esse equipamento. Né? Vou apertar esse injetorzinho. Opa, não sei se consegue ver aqui. Ele tem essa bombinha injetora. Vou apertar até o combustível subir. Como a gente não pôs combustível, ela tá seca, pessoal. É só mesmo pra gente ter uma ideia, tá? Subiu a gasolina. Ele vai encher de combustível aqui. Eu venho aqui, ó. No botãozinho, ó. Tá vendo? Deixo ela já ligada no risquinho, tá? E puxo a alavanca do afogador. Tá bom? Tanto puxo a alavanca do afogador. Tá? Ó lá. Puxo ela. Lembrando, pessoal, ó. Primeiro passo, como eu falei, ó. Liga ela. No risquinho lá, o interruptor. Segundo passo, puxa o botão do afogador. Terceiro passo, injetar o combustível ali, apertando três vezes. Quarto passo, não é puxar a cordinha quatro vezes, não, tá, pessoal? É o quarto passo, é puxar a cordinha. Tá? Depois que ela der o sinal, que às vezes, dependendo da região, da qualidade do combustível, tudo isso tem a ver, o que que vai acontecer? Às vezes você puxa uma vez, ela já dá um sinal. Às vezes puxa três, ela dá um sinal. Às vezes puxa seis vezes, ela dá um sinal. Entendeu? Depois que ela dá esse sinal, volta aqui, não, não, faz favor. Depois que ela dá esse sinal, o que que eu faço? Eu só empurro essa alavanca. Pra dentro. Só empurro ela, entendeu? Depois que ela der um sinal de querer pegar, eu só empurro ela. Não toca no gatilho, tá? Não toca no gatilho. Eu vou puxar ela de novo. Ela vai pegar meia aceleração. Ela vai pegar já com a corrente movimentando, tá? Ela vai pegar com a corrente movimentando. Não vai tá rodando muito rápido, mas já vai ter um giro. Ela pega meia aceleração. Aí sim eu venho num conjunto aqui no acelerador e dou um toquinho. Você vê que ela deu um estrago. Quer dizer, aí ela cai na lenta, entendeu? Aí ela para de girar o sistema de corte. Tá? Vou mostrar de novo aqui, ó. Ali, ó. Tá? Empurra e depois eu toco no acelerador. Porque se eu puxar o folgador aqui, der partida lá, ela dá um sinal. E eu bater a mão aqui sem querer no acelerador, ó. Ela já vai para lenta. Esse motor até pode pegar, mas vai demorar. Entendeu? Outro detalhe também, antes de a gente começar a ligar o equipamento. Verifique se não está freado a moto serra. Tá? Se ela estiver freada, ela não gira. O sistema de corte dela não gira. Aí eu tenho que puxar a trava para trás. Tá? E uma coisa que a gente observou aqui. Essa trava aqui, pessoal, ela é muito sensível. Qualquer toquinho que... Assim, eu estou fazendo, lógico, uma pressão boa aqui nela, entendeu? Também não é um toquinho também que vai acionar o freio. Mas ela é uma trava, um freio bem sensível, tá? Bem sensível. Lembra bem as... As motosserrinhas... Elétricas, né? Elétrica. Elétrica. Tem lá um freio bem... Que é a bateria. A bateria. Tem um freio bem... Bem sensível, né? Bem sensível. Bem top, entendeu? Então é isso aí. Lógico, pessoal. Isso aqui é ideal para quem vai fazendo podas, jardim pequenos, entendeu? Você que é prestador de serviço, quer ter uma ferramenta aí leve, fácil de operar, entendeu? Robusta, resistente. Tá aqui. É uma dica legal, entendeu? Eu acho que é uma máquina, uma modelinha de máquina que vai pegar bem no mercado. Tá? Tá aí feitas as duas. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando a coisa aqui. Né? A gente vai fazer o quê? Pôr o combustível, né? Misturado com óleo dois tempos. Aqui na tampinha. Verifica o símbolo. O óleo de corrente aqui embaixo. Certo? Vindo para cá. Verifica o interruptor se está ligado. Né? Puxa o afogador dela. Injeto. A bexiguinha aqui, né? O injetor, né? Faz a gasolina subir. Tá? Puxa a cordinha até ela dar um sinal. Né? Puxa a cordinha até ela dar um sinal. Isso aí que eu não falei, pessoal. Vai variar muito aí de... Da qualidade do combustível. Da marca do óleo que está utilizando. Do lugar que está. Que às vezes é um lugar mais frio, outro lugar mais quente. Tá? Então vamos lá. Puxa até ela dar um sinal. Ela vai dar um sinal e morrer. Aí você só empurra o botãozinho azul. Torna. Puxa a cordinha de novo. Ela vai pegar em meia aceleração. Tá? Ela vai pegar em meia aceleração aqui rodando a corrente. Aí você vem no acelerador. Dá um pouquinho no acelerador. Ela já vai ficar na lenda. Tá ok? Lembrando também, antes de inicializar o sistema, dar a partir do equipamento, verifique se ele não está travado. Tá bom, pessoal? Esse aí foi um vídeo rápido. Tá? É mais assim para demonstrar, mostrar o equipamento e fazer, né? Como se fosse uma entrega técnica mais simples, né? Mas é de grande utilidade esse vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Outra dica, pessoal. Pessoal, aí, recapitulando, então. Você que chegou nesse vídeo aí, né? Através de como funcionar esse equipamento. Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem na playlist aí. Que vai ter como fazer a manutenção preventiva nela também. Tá joia? E outro detalhe importante, pessoal. Essa motocerrinha acompanha essa chavinha aqui, ó. Tá? Ela é uma chavinha de fenda. A gente vai ensinar ela a usar essa chavinha como regular a corrente. Tudo certinho ainda. E essa chavinha aqui, 16. Tá? Ela já é padrão da máquina. Você vai usar em tudo nela. Quando eu falo padrão, quer dizer, a vela mudou. Tá? Então, vamos lá. Vai, é porca do Sabra ali. Tudo usa. Essa. Então, por isso que veio essa única chavinha aqui. Top da galáxia. Show de bola, mano. Gostei dela, viu? Firme, cara. É mais firme, ela. Ela é passante aqui, ó. Ela atravessa o trem ali, ó. É top mesmo. Essa não vai quebrar na sorda aqui, não, pessoal. Beleza? Então, fica essa dica aí. Ah, e detalhe, pessoal. Terminou o uso. Mais importante. Terminamos o uso. Vou guardar o equipamento. Não tenho previsão pra usar em menos de uma semana aí. Vai, né? Que eu vou viajar, algo do tipo. O que eu tenho que fazer? O óleo da corrente até pode ficar. Agora, o combustível misturado com óleo do ex-tempo, você tem que tirar fora. Tira fora ele. Abre a tampa. Entendeu? Vira num frasco lá. Né? Guarda ele. Liga seu equipamento até ele gastar o que tá no carburador. Acabou o que tá no carburador? Acabou ainda não. Pega essa tampa do tanque que vai tá aberta. Não vai? Vira a motocerrinha de lado. Assim, ó. E vai apertando aqui, ó. O injetorzinho. Ela vai esvaziar esse injetor. Tá bom, pessoal? Aí sim, você guarda. Aí você tenta ligar a mão na veia. Ela não vai pegar. Dificilmente, tá? Em alguns casos, muito raro. Aí ela dá uma pegadinha. Mas é difícil. Muito raro. Então, aí realmente você sequer esse carburador. Beleza? E mesmo assim, pessoal, evita deixar esse tipo de equipamento carburado. Que são, né? Todos eles. Muito tempo parado. Tá? Depois não adianta ficar bravo com a máquina. Que aí, que tadinha, não tem culpa. Tá? Hoje, infelizmente, aí, por reações químicas, né? Componentes químicos. Vamos por assim dizer, né? Causa, assim, uma fulígeus e não é uma sujeira dentro do carburador. Tá? E isso aí acaba dando um pouco de dor de cabeça aí pra quem, né? Fica muito tempo parado e vai reutilizar o equipamento depois. Né? Até a gente costuma brincar, né? Toca trazer pra oficina, dar aquela limpada no carburador, aquela ajeitada na máquina, né? Então, assim, vai ficar o equipamento uns 20 dias parado? Um mês? Vai lá. Se possível, toda semana dá uma partidinha. A cada 15 dias, entendeu? Dá uma funcionada. A máquina, pessoal, é feita pra trabalhar. Quem tem carro carburado, aí já imagina o drama que é, né? Eu tenho um carro carburado, eu sei como é que eu pego. Se largar o miserável, duas semanas pararam, mas, meu Deus do céu. Rapaz, os dois, primeiro quarteirão ali, eu vou falar pra você. Você tem que andar em segunda, talo mesmo, pra limpar o jicrê aqui. Fica entupido, bicho. Fica uma cortação, uma falhação que não tem igual. A maquininha é mais ou menos igual. Tá? É carburador, tem jicrê também, nem top. Só que esse aqui é difícil, né? De você suleirar a coisa até o talo, né? Porque ela se entupir, ela engole o ronco e não vai mesmo, sabe? Ela engole a aceleração e não tem quem vai. Então, é só pra evitar essa dor de cabeça, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Eu sei que a gente fala um pouquinho demais, mas é pra deixar bem ilustradinho, bem explicado. Tá bom, gente? Um forte abraço e fico todos com Deus.